A cidade de Barra do Tarrachio esses dias está com muita água. Ali a gente fica com o barraquinho que os balseiros ficavam. Está totalmente embaixo d'água. A balsa velha também embaixo d'água. E tiveram que fazer a adaptação para botar o cais. Ficar lá aqui. Lá. Um pouco apertado para fazer a tropecia, mas está assim. Bastante água. Aqui vocês podem ver a de arambalsa. Lá de ficar aquela balsa descoberta. Totalmente coberta. O barraquinho na frente. E a nova... O nosso lugar de adaptação foi fechado no final. Muita água. Muita água do rio São Francisco esses dias. Conhecei com um rapaz que tem aproximadamente 15 dias. Está assim. Chegando mais.